E amigos, seja bem-vindo à primeira vídeo-aula. Vamos então saber como funciona a tecla artitura. No vídeo passado de apresentação que eu fiz, eu mostrei para vocês atrás como é que era. Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, como vocês podem ver, no gráfico, como é o desenvolvimento dela. O preenchimento da tecla artitura. Como vocês estão vendo, ela está bem elaborada, que é o que uma partitura normal tem, mas só que toda em cima desenvolvida em cada teclado que você observa. Esses três teclados que você vê, ele é cada um compasso. Então, quer dizer, é onde se divide por partes a música. Você, como pode ver, aí está com as notinhas. Não confundir com aquelas que tem, que a pessoa faz com a costa. Não é nada daquilo ali, porque não tem a representação do valor que tem, a da duração da nota. E é assim, então, é uma seta, aqui no caso é vermelha, e com esse caminho tudo traçado. Uma música da minha composição. Então, tudo pode ser feito da maneira que você quiser. Vai fazer um cover de uma música, ou para compor suas próprias músicas. Assim é esse trajeto. Então, não é necessariamente assim feito. Pode ser feito também com caneta, mas eu aconselho que faça com lápis, para depois pegar e fazer por cima com a caneta. Ou se quiser fazer de uma outra maneira, no computador também, está liberado. Porém, eu tenho essas folhas também disponíveis assim, no momento que você fechar comigo, né, essas videoaulas. Então, dá para fazer o que você quiser em cima. Escalas, acordes, mas especialmente a música mais completa. Aqui, como a gente pode ver... Bem, aqui um aspecto importante, que é uma partitura e a teclar-artitura. De uma teclar-artitura de cinco oitavos. Aqui nós temos a partitura de Bach, dentro do livro extraído da Ana Magdalena. Pequeno livro da Ana Magdalena. Então, qualquer música, nós podemos escrever para a teclar-artitura. Aqui a gente vai procurar simplificar o máximo possível. Vamos fazer em seis compassos. Aqui eu já escrevi, inclusive. Muito importante ver... Colocar o compasso que é. Nas outras videoaulas. A gente vai ver com detalhes como a gente pode entender uma partitura. Para poder colocar na teclar-artitura. Então, é muito importante colocar qual é o tempo dela que vai dividir para fazer o ritmo. Porque nas próximas videoaulas eu vou procurar elucidar o melhor possível a questão que é da melodia, da harmonia e do ritmo. Então, vamos escrever tudo o que está nos seis compassos. Por isso que é muito importante também escrever cada parte que tem. Porque se você estiver fazendo uma música, tanto sozinho ou em grupo, é importante você pegar e ter o norte. Então, onde é que é que você vai ter que poder praticar bastante daquele compasso. Desses, por exemplo, aqui desses seis compassos, se for em uma outra música. Então, isso você vai ter imediatamente. Então, vamos mostrar como é que a gente pode passar o que tem dessa partitura para a teclar-artitura. Então, como pode ver aí, está um paralelo entre as duas imagens. A gente vai passar esse primeiro compasso, que está aqui debaixo, que é esse aqui. São seis notas que tem, compasso 3x4. Tem uma clave de sol, não é necessário colocar porque no próprio teclado já tem todas as notas. Então, a partitura tem que dizer onde são as notas, mas no teclado as notas já estão ali. Então, tem a questão de a música começar da direita para a esquerda, que é demonstrado com a seta, ou da direita para a esquerda. Nesse caso aqui, como ela está no sentido ascendente, então a gente vai começar com a seta da direita para a esquerda. A gente começa com a direita e começa com a direita para a esquerda. Pronto, você já tem as primeiras notas do primeiro compasso. Então aqui observa até que na partitura tem uma certa ausência. Ela pode até começar indicando, tem literalmente também os numerozinhos que a gente tem aqui, mostrando em cada compasso. Mas, só que na partitura aqui não está, se você quiser pegar de lápis e escrever em cada uma dessas barras divisórias que instala a música, você também pode fazer. Então, nesse aqui não tem, o auditor lá, a gráfica não fez. Aqui, então cada compasso é uma parte, um compasso, cada teclado. E embaixo aqui nós temos também o que dá a continuidade, ou seja, que seria o acorde. Isso aqui é para piano, mas a gente pode fazer os dois ao mesmo tempo aqui. Então vamos pegar e fazer ali. Temos então um sol, si e ré. Vamos colocar esse acorde aqui. Vou botar mais para cá, para baixo. Nós temos aqui as mínimas, né? A gente pode colocar aqui desse lado. Não esquecendo também de botar aqui um pontinho, porque tem três tempos. Isso eu vou explicar mais para frente. Outra coisa importante também, é procurar, ver quais serão os dedos que vão se acomodar melhor aqui. Agora vamos para o próximo compasso. Bom, então aqui nós temos os seis compassos, próximo da música de Johan Sebastian Bach. E, então, é uma música que tem 34 compassos, aqui nós temos sete compassos. Então, para isso seria agora a questão de uma certa imensidão, né? Porque, dependendo do caso do tamanho, para ficar uma coisa bem mais, vamos dizer, que ampliada, para poder enxergar melhor, então seria necessário umas cinco folhas dessa aqui, né? Aí sim nós teremos 35 compassos. Para quem às vezes tem dificuldade até de visão, alguma coisa assim também, é uma boa opção. E aí vai, então tira bastante xerox, tira umas cem, procura também fazer atrás. Ou seja, se já fizer com o piloto como eu fiz aqui, já sai atrás aqui assim. Mas o importante é procurar memorizar isso. Fazer sempre da questão que pode, para poder simplificar mesmo a leitura. O próprio teclado mesmo, né? Então é isso aí. É, aqui é o Quateclado de Tura em Ação. Adaptante de Tchaikovsky. É, aqui é o Quateclado de Tchaikovsky. Você tem a mão esquerda e a mão direita. Então dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Quando, se tratando assim, de uma parte que é mais, onde nós temos dois acordes, o de baixo sempre vai ser o primeiro a ser feito. segundo de cima, dá espaço para colocar as notas que praticamente é o quesito aí na hora de pegar e descrever. Isso é mais para quem já sabe de música. Agora, quem não sabe, já no próximo vídeo também eu vou pegar e vou encurtar, atalhar o caminho para poder entender melhor como é que é a teoria musical. Para quem não sabe, para poder fazer em cima da tecla artitura. Agora, até quem não sabe, tiver dificuldades, faz pontinhos mesmo. Mas claro que com o tracejado, com a seta indicando qual é ali do próximo compasso, no caso do outro teclado que vier. Então, mesmo que cada parte de uma partitura, você pode ver uma partitura e você pode passar tranquilamente para ali. Agora, se for já para piano, já vai precisar de mais, porque afinal, nesse endereço do link que eu enviei, ele já tem em PDF um teclado de 4 oitavas, que é mais simples, só que a vantagem é que ele tem 9 teclados, ou seja, 9 compassos e tem um de 5 oitavas, mas já é menos, fica bem maior para poder fazer notas maiores, para ficar mais visíveis. Se a pessoa tiver, se for o caso do aluno ou do espectador em ter problema de visão, ali vai poder aumentar mais o tamanho das notinhas. E o outro já é com um PDF, que vem do mesmo, que é de piano, são 7 oitavas, e dali vai poder pegar e distribuir as notas musicais, ali fazendo como assim desejar. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa também, eu tenho meu endereço do Skype, podemos fazer uma videoconferência no momento em que a gente marca, não tem problema nenhum, tá? E também, ou no meu Facebook também, o endereço sai direitinho. E, então, não tem complicação, tá? Como visto, aí está realmente o mapa de como é que tem que ser feito, ok? Espero que tenha gostado, é uma coisa bem simples e bem objetiva. É assim que funciona, então, até com a artitura. Mais dúvidas? Entre em contato comigo e será bem-vindo. Muito obrigado, felicidades, até!